Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Rapaz, a coisa tá feia. O bicho tá mais feito que a gente imaginava. O amigo protagoniza mais um vexame em mais uma competição após o vexame no Mundial, na Supercopa do Brasil, na Copa Sul-Americana, no Campeonato Carioca e na Estrela da Libertadores. O vexame agora foi na Copa do Brasil contra o estreante Modesto Maringá, clube pequeno. O Flamengo fez a favor de dar esse presente para a torcida do Maringá, para o Maringá, sua primeira vitória, estreando a Copa do Brasil. 2 a 0 e foi pouco. E com o futebol que o Flamengo tá jogando, eu acho muito difícil o Flamengo reverter isso no Maracanã, porque tem que melhorar muito para ficar ruim. Tô falando sério, tem que melhorar muito para ficar ruim. Dessa vez não tem a desculpa do treinador Vitor Pereira. Ele não estava na beirada do gramado, não deu os últimos treinos. Ele foi demitido, acho que até tardiamente deveria ter sido demitido lá atrás, ainda no Mundial, quando fez substituições pavorosas contra o Flamengo. O time que estava vindo jogando na época do Dorival, colocou 4-3-3, com dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, um meio de criação, um meio de criação que é o Évito Ribeiro, mais o Cebolinha pela ponta e o Évito Ribeiro. A única diferença ali que no lugar do Cebolinha seria o Rascaeta, uma de criação, o Rascaeta machucado. E nas laterais, Varela, então Lucas, o Zagueiro, o Fabrício Bullo e Davi Luiz, Casaparte, não vou falar de Davi Luiz. Gesso Thiago Maia, outro Casaparte, essa dupla de volante é horrorosa. E o ataque do Gabigol em píedo que eu te falar, bicho, ó. O píedo é o único que tá salvando o Gabigol, tá numa fase horrorosa. 10 jogos sem fazer gol. Pois bem, colocou a escalação dos jogadores que querem jogar. E a atuação foi sorprível. No jogo horroroso, o Flamengo não ameaçava o time do Maringá. Perdeu de 2 a 0, bem perdido, perdeu de pouco. O Flamengo tá numa fase horrorosa. Óbvio, quando as coisas estão ruins, a tendência, quando tira o treinador, é o próximo jogo, os caras dão gás, e dá vontade, sabe, vencer, mostrar que o erro era o treinador. E a gente tá vendo que não era só o treinador. Óbvio, o treinador é muito ruim. Vitor Pereira é horroroso. Retroaspecto horroroso. Mas, cara, o Santos, péssimo, o modelo de Santos péssimo, não é nem de sombra o que a nota de Flamengo. O Varela, lateral horroroso. Que saudade do Rodinei. Retroasqueras, Ayrton Lucas, tem jogado bem, mas hoje jogou mal, porque o cara acaba colhendo o time que tá plantando, né? O cara que é bom, jogando o time ruim, o cara se torna ruim. É uma coisa que o time bom, o cara ruim, o cara é ruim que se torna bom. É simples assim. Ayrton Lucas que vinha bem, jogou mal. A dupla de volantes, Gerson e Thiago Maia. Thiago Maia, nunca fui fã dele, porque o cara só tá com o lado pra trás. Ele não tá marcando ninguém. Saudade enorme de João Gomes. O Gerson, que teve uma passagem maravilhosa em 2019 e 2020. O Gerson agora, nesse retorno do Olimpídeo de Marseille, tá péssimo, errando tudo, perdendo dividida de bola, errando muito o passe, sabe? Hesitando na hora de chutar para o gol, dando toque para o lado. Sabe, numa péssima fase, não consegue marcar ninguém. Cebolinha, uma das piores contratações do Flamengo, junto com o Marinho, quando disse das piores contratações, na saída do Flamengo tem dinheiro, tem grana. Na época, o Flamengo era fudido, não. Essa é o Flamengo que tem grana. Cebolinha e o Marinho são duas excepções. Porque são dois jogadores que jogaram muito. Onde eles atuavam, brigavam muito. O Cebolinha do Grêmio, na Seleção Brasileira, e o Marinho do Santos, cara, eram dois jogadores espetaculares. E no Flamengo não arruma nada. É o Arthur Ribeiro. Pra mim foi o melhor jogador da temporada passada, né? Porque o Arraspeiro estava machucado, não conseguia jogar e ele carregou o time. O Arthur Ribeiro jogou muita bola na final na final da Libertadores. Por pensar que o time foi mal e ele foi muito bem na final da Libertadores e na Libertadores como todo, mas no ano como todo, a primeira se salvou. E mais na frente, o Gabigol e Pedro. Cara, o Pedro é um jogador muito estático. A bola tem que chegar ali e tem que participar do jogo. Ele não é jogador de marcação. É um jogador que faz o futebol, consegue dominar o balão, o chutão, é inteligente, faz gol. Mas é o cara que precisa, né, se movimentar mais pro time. O Gabigol, desde que colocou na cabeça e queria camisa 10 que foi do Zico, de outros grandes craques, e inventou de querer ser meia, o futebol dele acabou, sumiu. Não pode se dizer que é a culpa do Victor Pereira, o Gabigol tem 10 jogos que não faz gol. 5, faz 5, 10 jogos, não faz gol, nesse tempo ele bateu pênalti. Tem muito tempo o cara que joga no ataque com o time bom no fazer gol. Ele tá jogando mal demais, erra tudo que tenta. Ele até é muito esforçado, cara. É o cara que tem bola perdida pra ele, mas tá numa fase horrorosa. E o Flamengo, né, cara, o banco do Flamengo é muito garoto jovens, alguns jogadores que a gente vê que não vai ter jeito, né, por causa do Marinho. O Bruno Henrique tá voltando de contusão, o Carrasco que tá contundido, ou seja, do meio pra frente tá difícil, tem o Matheus França, o Matheus Gonçalves, e entra, dá um gás no time, mas são jovens, não dá pra colocar as possibilidades acima das costas desses garotos que eram da base até outro dia. E agora, a cereja do bolo, o Flamengo Bruno e o Davi Luiz. O Flamengo Bruno não é um mau zagueiro, né, mas, como eu disse, falei com o Tom Lucas, o meio contamina. O Davi Luiz, eu sempre falei isso, não é de agora. Eu nunca gostei dele, nem na época ele jogou no Benfica, tinha nome pra caramba, no Chelsea, no PSG, né, a sessão brasileira, nunca gostei do Davi Luiz, e agora no Flamengo menos ainda. Cara, é péssimo. O Flamengo, toda hora dá chutão, toda hora avança com a bola, sai correndo, tentando driblar, quer chutar no gol toda da hora, e outra coisa, não marca ninguém, é o ex-jogador em atividade, e o Flamengo, a diretoria renovou por mais um ano, com um milhão e duzentos, então, não é difícil. Cara, eu esperei um tempo, esperei um tempo que o jogo acabar, poder vir fazer a resenha aqui do pós-jogo, mas, se falar, muito ruim, a coisa tá feia. E a estreia no Brasileirão agora, domingo contra Curitiba, provavelmente vai perder, vai levar uma pancada. O que eu tinha, tá, não é só o futebol, né, o anímico, né, a mente psicológica dos caras, tá mal. E não vejo, não vejo mesmo nenhum tipo de reação dos caras, inclusive parece que daí vai pior. Então, se falar muito em Jorge Jesus, mas ele não virá, ele não virá, ele tá, ainda tem chance de ser campeão turco e da Copa da Turquia. E o campeão turco e a Copa da Turquia só vai se encerrar lá pro final de maio, ou seja, dois meses, não dá pra ficar dois meses sem treinador, né, com o Interino jogando desse jeito. É isso aí, um abraço, tá difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.